Música Opa, beleza galera? Bem-vindos aqui ao sorteio sagrado da Sol Sagrado, velho, toda sexta-feira E o Clumber com os pão de queijo na mão, o cafezinho de novo, ó O cafezinho de novo na área, velho E o Henrique, galera, não está aqui, ele deu o chat sumiço porque está rolando quebradeira aqui em Goiânia, tá ligado? Nos olhos de tudo, então, cara, coitado do Henrique, ele sabe que ele... Ele foi dessa pra melhor não, né, velho? Sobreviveu, né? Ah, tá vivo aí, ligou pra dar sinal de Billy Ah, Billy, é porque, né, é aquele negócio, né, todo funcionário da Sol Sagrado é muito destemido Então ele tá ficando destemido Você é tão destemido que você sobreviveu todas as ondas de manifestações quebradeiras de ônibus Tá aqui, trabalhando E aí o quê? Sou eu, pô Isso aí, ó, o Clumber, ó Tapa no peito aí, ó E aí, o que a gente vai fazer hoje? Fala pra galera aí É nóis Hoje? É Fazer o sorteio sagrado, como você fala Sorteio sagrado O nome do quadro e o mundo e ninguém me fala nada, eu sorteio sagrado, velho Exatamente Bom, galera, então é o seguinte, ó Lembrando que hoje, né, até o final do vídeo a gente vai ter o resultado do sorteio da semana passada O Buster escolhido da semana passada Qual era o Buster, cara? Se a galera escolher, eu falo pra galera Então no final do vídeo vocês vão saber aí quem vai ser o grande ganhador e ganhadora do sorteio aqui, ó Desses Buster, galera Tá, fica mais pra baixo O... qual que é? O senhor da Galáxia Atáqui, ó O senhor da Galáxia Atáqui Exatamente, no final do vídeo, então fica aí Aguenta a beleza, vai ver a beleza do Clamber aqui, ó Desse maranhense seduzente aqui Beleza? Esse cara show de bola Vou parar de encher a bola dele E é o seguinte, galera Na descrição do vídeo tem um sorteio que vai ser realizado na próxima semana Que é a coleção que vocês escolheram na semana passada, né Que teve mais likes E qual foi o Clamber? Fala pra galera Falta um choque... Como é que o Henrique falava? Short... não, é... Falta um short... Falta um short... Falta um short em algum... Exatamente, ó Ah, que pena que o Henrique não tá aqui pra dar uma zoada, né Henrique é demais na conta Joel ficou no chinelo pra ele Exatamente, tá de brinqueixo my face, não é que era? Porra, rapaz Brinqueixo my face Não é isso, eu também não lembra Deixa um comentário que você sabe, Henrique, exatamente Só o Henrique e o João Santana pra poder falar de alguém Exatamente A gente tem que cuidar muito pra chegar ali Exatamente Bom, galera O Clamber vai falar pra gente aqui, ó Porque já que a próxima... Você sabe tudo, velho Mas ele disse que não ia ser eu que ia falar Olha só, se liga É uma pergunta tão simples pro cara, né Destemido igual ao Clamber Porque ele tinha falado pra mim Que hoje ia ser diferente Que ia ficar legal Que não ia ser eu que ia falar Que é Carol Que ia falar Carol tá aqui? Ei, meu bem Bom, é o seguinte, ó Então vai falar assim Que é... Quais são as cartas de bolsa que podem vir Na coleção aí pra galera É... Votar... Votar não, né? Se inscrever no sorteio aí Qual que é? O que que vem nessa coleção? Você tem que me avisar antes aí Deu branco agora Eu não faço a menor ideia Eu não lembro mesmo que vem Galera, é o susto E o pior que ainda jogava ainda Nessa época aqui Nessa época Lógico, jogava ainda Galera, isso aqui é efeito do susto Das manifestações, tá ligado, velho? Tadinho Vamos dar um desconto pro Clemer, velho É bonito O Clemer é bonito Mas quem tiver dúvida Sabe o que que vocês fazem? É... Entra no site Vai na parte de cards avulsos Solopédia Isso, avulso cards, certo? Solopédia Procura coleção Photon Shockwave Beleza? Exatamente Carcas avulsos lá Isso, é mais ou menos isso que eu faço E aí pronto, né? Além de você saber os efeitos Das cards que vem Você ainda vai saber os preços das cards Mais ou menos Show de bola, né? Bom, beleza Agora dito tudo isso, Clemer Quais são as três coleções que você separou pra galera Pra pra galera votar, colocar no comentário E o que tiver mais like vai ser na próxima semana Fala pra galera Bom, vamos pegar um negócio bom aqui, ó Bão, vamos pegar um negócio bom O negócio tá bom, tá bom, tá em Portuga Exatamente Quem não gosta de Portuga só lamento Exatamente Por que você tá com essa like bem na minha cara? A galera gosta tanto de você, velho Eu tô tentando deixar a galera mais próxima de você hoje Pô, você já pensou o susto, velho Que esses like vão levar Já fecharam o vídeo, velho Olhando esse meu nariz enorme, velho Você perdeu muito de like, de views aí Vai assalçar a graça, foi eu não Olha lá A galera gosta, tá bom, vai Vamos filmar o meu aqui, ó A Carol tá grilada, ó Vai, o cara tem um nariz fininho, velho O meu é uma bola, velho Olha a Carol Fininho, nada Parece uma batata, velho Vai, vem, velho O meu também, ó Mexendo no nariz, ó Que vagar Vai lá Bom, vamos colocar aqui Julgamento da Luz Ok Just off the light Só que Portuga, como o Clamber falou Tudo Portuga Respecto das Sombras Ok E o Buster do Clamber Que é o Legado do Destemido Legado do Destemido, cara E as três últimas coleções aí Todas ótimas Exatamente Galera vai pirar aí Então, exatamente, galera Coloque no comentário, então Agora, nesse momento Antes de vocês colocarem no comentário Seus cabeças de alfinete Faz o seguinte, velho Vocês tem que olhar antes, né Por exemplo Você quer o Photoshop Você quer o Legado do Destemido, beleza? Você quer isso Eu falei tudo errado Então se você quiser, por exemplo Legado do Destemido Antes de escrever no comentário Você vai ver se alguém já deixou Se alguém já tiver deixado Você só vai dar o like No comentário do cara Só isso, tá? E dessa forma O que tiver mais like Vai ser, né Iniciado ali Pra fazer o sorteio Semana que vem Beleza? É isso mesmo, né, Clamber? É isso aí E o que que eles precisam fazer? Pra participar do sorteio Pra participar do sorteio O que é o sorteio? Curte o vídeo Curte a fanpage Compartilha Se inscreve no canal Beleza? Tudo bonitinho Cruz os dedos É, pô Exatamente, né Faz suas mandigas aí Faça o monitor na coxa Não se vai com a coxa Faz as mandigas aí Faz o trem tudo aí Posso ensinar aquela coisa? Não Aquela Não, do Yu-Gi-Oh É mais de 18 anos Pode, Yu-Gi-Oh pode Você pega o bicho assim Desse jeitinho assim Ó Aí você chega assim Como ser demitido em 3, 2, 1 Deixa pra lá A gente tem que pôr no outro dia Exatamente Tipo em outro canal, né Que pôr É É o seguinte, galera Então, além de tudo Curtir tudo Igual o Clamber gosta de fazer Curtir tudo lá Curte o vídeo Curte lá a fanpage Da Sola Sagrada no Facebook Se inscreve no canal Você também tem que clicar no link Que está na descrição do vídeo Que aí sim Você vai direto pro sorteio E vai falar Quero participar E aí manda ver E participa Beleza? Tem até gente ligando Que não vai participar agora Oi Sola Sagrada no Facebook É isso aí Bom, galera, é isso aí O Clamber atendeu Dito tudo isso Então vocês já sabem O que tem que fazer Então vamos lá pro sorteio de hoje Certo? Mais fácil Nossa, o cara é grosso, mano O cara é grosso, filho Despede da galera aí, seu viado Valeu Tô chateado Chateado Valeu Aí galera, agora aqui Vamos para o sorteio Saber aqui Que aí vai ser o grande ganhador Ou ganhadora Desses busters aqui Do Senhor da Galáxia Tá aqui, ó, galera Vamos nessa então Temos 339 pessoas participando Vê se você acha sua foto aí Até porque se você, né Vocês vão achar aí Você vai ter uma chance a mais De ganhar paradinha, beleza? Então vai lá, procura sua foto Procura E se achou, deixa no comentário, né? Tem até um cachorro participando aqui, ó Tá todo mundo participando Do sorteio Sagrado Sola Sagrada, né? Vamos nessa aqui É, sorteando aqui Então um Apenas uma pessoa, certo? Abri uma nova aba aqui em cima Deixa eu fechar aqui Que eu tava assistindo A pegadinha da Watch Dogs E vamos lá, galera Número de ganhadores Apenas um Sorteando, sorteando E lembrando, galera A Watch Dogs vai tá Vendo na Sola Sagrada também, hein? PS4, PS3, Xbox, Xbox One Vamos lá, galera, então Link do sorteio Virou ali, abriu uma nova aba E vamos ver, vamos ver Quem vai ser o grande ganhador ou ganhadora Ih, galera do céu Bom, galera Acabei de ver o negócio aqui, ó Quem ganhou, tá? Foi a Mônica Vieira de Carvalho, galera Porém é o seguinte Vocês podem ver o e-mail dela aqui, ó Gigantesco, né? E olha, aplicativo É e-mail de aplicativo, galera Tá vendo aqui? Proximail, facebook.com E ao acessar, né? A conta dessa Mônica aqui Eu acabei de ver que ela participa de vários Vários, 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 vários É, sorteios e tudo mais Então assim, galera Tá meio estranho isso aqui, certo? Então, por causa disso, galera Sinceramente Todo mundo, eu acho que vai concordar comigo Que isso aqui é uma conta No mínimo Pra participar de sorteios Isso aqui não é legal Já aconteceu isso com a gente Em torneios anteriores E a gente classificou a pessoa na hora, beleza? Foi na hora mesmo E sorteamos de novo Então, nesse exato momento Vamos fazer isso, galera Vamos fazer um novo sorteio aqui, certo? Onde as pessoas Tenham uma chance real, né? Em participar Então, novamente aqui Vou clicar em sortear É, ele vai perguntar o motivo Que eu tô refazendo o sorteio Quer ver? Aqui, ó, número de ganhadores Motivo do cancelamento Eu vou escrever aqui Aqui, galera, ó Coloquei aqui, ó Conta suspeita de ser fake Para participar de sorteios Na verdade, hein? Sorteios não, cara De sorteios Beleza? Então, vamos lá, então Sortear aqui Sorteando 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 mais um aqui Beleza, mais um resultado Vamos ver se agora vai dar certo, né? Abrindo uma nova aba E... Galera, olha só quem ganhou, galera! Quem ganhou o sorteio da vez aqui Foi o Marcel Martos, galera! Que massa, velho! Bom, meus parabéns, Marcel! Por que que eu fiquei tão feliz, galera? Porque todo mundo sabe Pelo menos a maioria de vocês sabem Que eu tenho uma série de Yu-Gi-Oh! No meu canal, né? Particular Toda terça-feira E o Marcel, galera É um dos inscritos mais ativos E mais presentes E tudo mais, lá E o que mais participa Na minha terça Yu-Gi-Oh! Eu fico muito feliz, Marcel, que você tenha Ganho aqui Então os dois Buster da Solo Sagrado Do Senhor da Galáxia Tá aqui, ó, beleza? Então, Marcel, você tem uma semana Para entrar em contato com a Solo Sagrado Através do Facebook dele via inbox Então o Facebook está na descrição Manda lá E, Marcel, quando você for mandar sua mensagem Já manda seu endereço de cara Para a Solo Sagrado agilizar Toda a parada de logística E você receber esses Buster quanto mais rápido possível E, Marcel, você que é um cara Que participa pra caramba, velho Eu quero foto do que vier Independente do que venha, galera Tira... Ô, Marcel, tira a foto E manda para a Solo Sagrado Que a gente vai fazer É... vai postar uma foto Lá na fanpage, beleza, Marcel? Então, cara, parabéns E, galera, se você quiser fazer parte aí, né? Igual o Marcel E outros sortudos e sortudas Que ganharam Busters passados Cara, não deixe de participar do sorteio Tenha fé, certo? Tem um link na descrição Então, clica lá Participa do sorteio ativo Que na próxima semana Temos o resultado E também o anúncio De mais um sorteio, beleza? Então, parabéns, Marcel Você que não ganhou Não fica chateado Participa lá Que na próxima semana Pode ser você, beleza? Bom, galera, então eu vou nessa Um grande abraço pra vocês E até a próxima semana Com mais um sorteio sagrado Da Solo Sagrado Valeu, galera, um grande abraço E... Fui! Surfaces Significação Vamos, vamos, mais Seja bem O que é isso?